Ulisse Serra foi homenageado ontem à noite aqui em Campo Grande na Academia Sul-Mato Grosso do Sul de Letras. Pra quem chega lá, já encontra na entrada um busto do escritor, considerado um dos maiores nomes da cultura literária de Mato Grosso do Sul. Foram anos dedicados à cultura. Não é à toa que Ulisse Serra tem um busto no hall de entrada da Academia Sul-Mato Grosso de Letras, considerado por muitos um dos maiores nomes da cultura no Estado. A Academia Sul-Mato Grosso de Letras é uma verdadeira vitrine de pessoas que realmente fizeram a diferença na cultura do Estado aqui de Mato Grosso do Sul. E com isso a gente tenta fazer valer essa honra cultural. Ele publica o seu primeiro livro, que é Camalotes e Guavirais, um marco, um divisor de águas na cultura sul-mato-grossense. Foi um momento importantíssimo. Lançou sementes também para a fundação da Academia Sul-Mato Grosso de Letras. Escritor, tabelião e político, Ulisse Serra nasceu em 1906 em Corumbá, no interior do Estado. Mas toda a carreira foi construída na capital. Ele, inspirado no pai, o pai era escritor, poeta, ele então colocou no coração que iria fundar também uma academia, só que não era estadual. A academia é municipalista, seria uma academia para a cidade de Campo Grande. Não havia outra coisa dentro dele, a não ser fundar uma entidade para abraçar os escritores, para enraizar a célula da literatura na cidade de Campo Grande. E com tamanha importância na história da cultura do Estado, Ulisse Serra foi homenageado mais uma vez. Aqui no prédio da Academia Sul-Mato Grosso de Letras, que leva o nome dele. Uma roda de conversa falou um pouco sobre a vida e as obras do escritor. O livro Camalotes e Guavirais, lançado em 1971, é a principal obra literária de Ulisse Serra, que homenageia através de contos e crônicas as cidades de Corumbá e Campo Grande, além do principal bioma do Estado, o Pantanal. É tido como um livro representativo, um dos, né, da nossa literatura sul-mato-grossense. E esse livro, até hoje, é um livro emblemático, um livro de crônicas, de contos, um livro de memórias de Ulisse Serra, né, são contos que ele publicava na época na imprensa e condensou nesse livro. E esse livro foi lançado com muito sucesso na época. A academia foi fundada 17 dias após o lançamento do livro Camalotes e Guavirais. Uma noite de homenagem, onde o presente reverenciou o passado de Ulisse Serra, que marcou gerações e jamais será esquecido nos capítulos dos livros e da cultura do Estado. Que bacana, viu, pessoal? E essa história do Ulisse Serra está lá no diarodigital.com.br, diarodigital.com.br.